Gente linda da vovó, que prazer estar aqui de novo, passar uma receita pra vocês. Vovó tá imensamente agradecida por todos os inscritos, os nacional e internacional. Aquele abraço bem carinhoso pra cada um de vocês. E a receita que eu vou ensinar pra vocês hoje chama rosca reis. Isso mesmo, é uma rosca deliciosa. Então aqui ó, no liquidificador, eu tenho uma caixinha de leite condensado. 30 gramas de fermento seco, que eu vou pôr aqui, vou bater tudo no liquidificador. A mesma medida da caixinha, porque não é lata não, é uma caixinha de leite condensado. Bem morninha, vou colocar aqui a mesma medida de água morna. Três ovos inteiros. Espero que vocês vão apaixonar. Ó, uma colher de sopa de manteiga. Tem duas colheres, a outra eu vou deixar pra mim derreter ela depois. Com uma colher de sopa de Nescafé, pra mim poder passar na rosca antes de levar ao forno, tá bom? E uma colher de chá de sal. Então eu vou bater no liquidificador. Tem a farinha de trigo, a farinha de trigo é o quanto baixa. Tá, amores? Gente linda? Dá, dá aquele pouquinho, eu tô voltando. Já bati as misturas no liquidificador. Vou colocar aqui. Vou colocando a farinha de trigo, é o quanto baixa. Tá bom? Vou colocar a farinha de trigo. Vou bater com a colher de pau por enquanto. Depois o vovó vai colocar a mão na massa. Tá bom, meus queridos? Minhas queridas? É muito fácil fazer essa rosca, muito simples. Vocês vão gostar da rosca reis. Vai ficar uma delícia. Então eu vou bater aqui. Do vídeo não ficar muito longe, eu coloquei todos os ingredientes, deu pra vocês perceberem. Então é uma medida de água, tá? Caixinha, água borna, tá? Na caixinha do leite condensado que eu coloquei aqui, tá? A mesma medida de água borna. Então agora eu vou colocando aqui. Farinha de trigo, quanto baixa pra ficar uma massa bem gostosa de trabalhar com ela, tá bom, amor? Então olha pra vocês verem, amores. Que beleza que tá a nossa massa pra rosca reis, ó. Então eu já trabalhei com ela, né? Ela tá bem puxentinha, mas não tem problema não. Agora eu vou colocar aqui nessa tapware. Coloquei farinha de trigo no fundo, vou tampar e vou deixar ela dobrar de volume. A hora que ela dobrar de volume, tô voltando. Gente linda, olha a massa da rosca depois de uma hora crescendo. Olha como ela dobrou de tamanho. Nossa rosca reis. Agora eu vou colocar aqui. Ai meu Deus. Eu não tenho como agradecer vocês. Aos inscritos, seguidores. Continue inscrevendo no canal da vovó para crescer o canal. Ativando o sininho pra ficar por dentro das notificações. A vovó tá feliz e vai ficar mais feliz ainda. Tá bom? Espero que continue aumentando os inscritos, tá? Então olha pra vocês verem. Eu vou trabalhar com ela, ó. Olha que beleza com essa massa, gente. Olha. Então eu vou trabalhar um pouquinho com ela. E já já vou botar voltando. Olha que beleza, olha. A nossa rosca. Então, eu falei que eu ia colocar uma colher de sopa de Nescafé com a margarina e a gema de ovo. Eu coloquei uma colher dessa de sobremesa, tá bom? Isso aqui eu vou passar por cima das roscas pra mim colocar, passar e vou povilhar açúcar refinado. Que eu refinei no liquidificador. A açúcar, ele não tem grúten, esse açúcar, tá bom? Eu vou trabalhar um pouquinho com ela e volto. Vocês vão enrolar ela do jeito que preferir. Olha como que eu tô fazendo essas aqui, ó. Faço o rolinho. Assim. Olha. Olha pra vocês verem, ó. Então eu tô fazendo de vários modelos. E vocês vão fazendo o modelo que vocês preferirem, tá bom? Olha pra vocês verem. Vamos fazer assim. Ah, vai ficar uma beleza essa rosca. Vocês vão apaixonar, amores. E continuem, então, dando like pra vovó, visualizando, compartilhando com seus amigos. Gente, a vovó tá super feliz. Gente, a vovó tá super feliz. São... A vovó... O canal da vovó chega. É nacional, internacional. Então, brasileiros, né? Que estão lá fora. Estão escrevendo. Mandando comentários. Olha. Olha. Tá vendo? Então, vocês vão enrolar do jeito que vocês quiserem. Olha, amor. Já enrolei, né? Daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Agora, eu tô enrolando assim, ó. Já fiz as três bolinhas. Assim, ó. Vira assim. São quatro bolinhas, ó. Coloca uma em cima da outra. Olha que gracinha que vai ficar essa rosca. Olha o modelinho que lindo. Então, já falo com mais uma e eu termino. Aí, eu vou pincelar a gema com... Passar o Nescafé. Esse Nescafé é descaifeinado, tá? Com a gema e vou virar açúcar e vou pôr por cima. Gente linda, uma forma já está assando. Agora, essa. Vocês vão ver como que eu vou fazer o formato dessa rosca. Vocês vão fazer ao gosto de cada um. Então, como eu tenho o cortador... Vou cortar. Ah, vai ficar uma delícia. Então, eu vou ficar muito feliz... Ao saber... Ao saber que tá aumentando os inscritos no meu canal. E que vocês estão passando aqueles comentários. Vovó responde do jeito simples, mas... Eu respondo com todo carinho. Tá, meus amores? Então, agora, ó... Vou fazer assim. Deixa eu ver... Aqui não cortou direito. Aí, vocês vão tirando os detalhinhos em volta assim, tá? Se não cortou, coloca o cortador direito. Se você não tiver cortador, você pode colocar um copo. A boca de um copo. O que vocês... Vê que dá pra cortar, ó. Tá crescendo tanto que não tá dando nem quase nem pra gente. Então, agora, eu vou tirar o que tá em volta, ó. Então, aqui, ó... Ó... Eu até vou colocar um pouquinho de farinha de trigo pra me enrolar. Porque tá grudando. Ó... Vou colocar... Uma... Duas... Três... Quatro... Agora, o que que eu vou fazer, ó? Olha... Fica parecendo uma flor, ó. Tá vendo? Aí, ó. Então, eu vou enrolar desse jeito. Olha como que tá parecendo uma flor, ó. Seja que tá grosso, passa o roubo. Aí, ó. Uma... Duas... Vou fazer do formato que vocês quiserem, tá? Então, olha pra vocês verem, ó. Vou enrolar, ó. Dobrando. Ó. Olha como fica um botão... Igual o botão de uma rosa, ó. Então, eu vou terminar de enrolar... E volto com a outra assada. Vai ser uma meia hora pra assar a outra flor. Então, olha aqui, gente linda. Ó. Tá bem fininha a massa. Vou fazer agora ao vivo pra vocês verem, ó. Cortando com o cortador. É igual eu falei, se vocês não tiveram o cortador, vocês podem cortar com a boca de um copo. Ó. Vai ficar linda. Olha, já assou uma forma. Já assou uma forma. Em 20 minutos, ela ficou assada, porque o forno já estava ligado, tá? Então, agora vocês tiram os retalhinhos, ó. Aqueles retalhinhos ali, um fazer de outro formato. Agora, você passa o rolo. Ó. Afina um pouquinho. Coloca uma em cima da outra. Aperta assim. Coloca mais cinco, tá? Fazer esta ao vivo pra vocês... Pra vocês entenderem. Ó. Coloquei quatro. Eu acho que vai dar uma... Ó. Vai rolando assim, ó. Ó. Agora, vocês trabalham assim com ela, ó. Miolo. Aperta aqui pra não, ó. Tá dando pra ver? Olha. Olha que lindinho, ó. Aperta pra não abrir, ó. Tá? Então, depois eu volto pra no vídeo não ficar muito longo. Olha, gente linda, que beleza. Ficou as roscas. Elas ficaram meio escuras, porque eu passei o Nescafé com a gema. Agora, se vocês não quiserem passar o Nescafé, passa só a gema. Eu passei o Nescafé, porque a receita mandava passar. Olha pra vocês ver que fofura. Olha. Olha. Tá dando pra ver? Ai, eu vou experimentar. Olha aqui, gente. Olha. Ó. Vou experimentar essa delícia. Rosca Reis. Vocês vão amar. Olha aqui, gente. Olha. Tá vendo? Que beleza. Olha. Mas ficou bom demais. Espero que vocês gostem mais dessa receita. E vai dando um like pra vovó. Escrevendo. Continue inscrevendo no canal. E compartilha com seus amigos, suas amigas. E ativa o sininho, pra ficar por dentro das notificações do meu canal. Tá bom? Beijo, amores lindos da vovó. Aquele abraço bem carinhoso pra cada um de vocês. Eu sempre falo, ah, se eu pudesse abraçar cada um pessoalmente. Até a próxima receita. Tem mais novidades. Vocês pensam numa rosca que ficou deliciosa. Olha. Aquela que eu enrolei diferente. Olha. Gente, ficou bonito demais. Ela ficou escura, porque eu passei o Nescafé. Renti com a manteiga e passei. Se vocês não quiserem passar, façam só a gema. Tá bom?